Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui novamente com um vídeo Hoje eu vou estar indo no supermercado aqui no bairro onde eu moro Fazendo umas comprinhas e vou estar compartilhando com vocês Espero que vocês gostem Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe um joinha, deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Vamos lá meus amores E agora eu vou voltar para o lugar onde eu moro Todo mundo poderia romper meu coração Mas eu tento de ter o meu melhor para não se derrubar E eu fico difícil de deixar de sair A lembrança me mantém juntos Let a fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never You'll be my pleasure Agora meus amores, voltei E eu vou estar começando a higienizar os meus produtos E para higienizar eu vou usar o álcool e um paninho Be scared of Because where people live There is always love I know the answers in my heart So I'll try my best Do not fall apart And I found it hard to let go The memories keep me together Better fight till the end, no pressure, no pressure And I found it hard to say no To the ones who want something better Do the ones who now say never Will you be my pleasure No, 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 no Olá meus amores, eu já enzenizei meus produtos E agora vou estar passando o preço de cada item para você Eu comprei esse leite de colônia de 100ml E eu paguei R$4,79 Comprei também esse frasso de álcool de 500ml É uso doméstico, limpa, desinfeta E eu paguei nele R$6,98 Também comprei esse pacote de açúcar de 1kg da marca Caravelas É R$3,75 Comprei esse leite de 1 litro da marca Cristina Nele eu paguei R$2,49 Também comprei esse café da marca Forte Que também é 3 corações, 500g Paguei R$16,49 Também comprei esse cereal da marca Passatempo É novo lançamento Comprei para experimentar É de sabor baumilha Atrás dele vem um joguinho Para brincar com as crianças É de sabor baumilha É... é... 190g Eu comprei esse pacote de macarrão de 500g da marca Floriane Nele eu paguei R$ 2,89 Comprei também Esse Sazon Do vermelho De 60 gramas Vem 12 sachês De 5 gramas Esse daqui é tempero para carne Nele eu paguei R$ 4,79 Comprei também Esses ovinhos É uma chips de amendoim De 65 gramas Comprei Dois pacotinhos Cada um saiu Cada um saiu por R$ 4,29 Centavos Também comprei Esse tempero Orégano Da marca Quitano 15 gramas O pacotinho Paguei Paguei Da cebola Da cebola pequena Não deu nem um quilo Nem meio quilo Deu R$ 3,61 Comprei também Esse pacote de arroz De um quilo Da marca Camil Feijão Tipo 1 Tipo 1 Arroz branco É Eu paguei R$ 4,95 Comprei também Um pacote de um quilo Da marca Camil Feijão Carioca Ele eu paguei R$ 7,98 Comprei também Um quilo De carne molida A sem Sem osso Marca Carne de segunda Deu R$ 31,72 Por isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado E aguardo vocês Do próximo vídeo Ficam todos Com Deus Um abraço E um beijo Tchau